Música Estamos no dia 75 de nossa viagem na Patagônia chilena Depois de percorrermos o Parque Nacional Patagônia Seguimos nossa viagem em direção ao norte Estamos em Cerro Castilho Tentando uma carona Para até a ponte do Hermanso 18 quilômetros daqui, mas está difícil a carona Conseguimos uma carona Foram 20 quilômetros na carretera Austral Sentido sul, partindo da Vila Cerro Castilho A carretera está aqui A gente está em uma ruta perpendicular E agora a gente vai começar Uma trilha que leva a gente Até o mirante do Torre de Avelhanos Olhando para trás, montanhas nevadas E outra opção é vindo aqui O pessoal pode vir caminhando bem pertinho do Cerro Castilho Tem uma outra ruta por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Aqui a gente deixou o carro E começou a caminhar Acabamos de passar por um cowboy, um gaúcho Que diz que aqui é privado E teoricamente a gente não poderia estar aqui Mas já que estamos, ele deixou passar Esse é o momento que a gente deixa o rípio Estradinha de rípio e entra na trilha Por enquanto a trilha está no bosque Dentro do bosque e bem demarcada Música Vamos deixar nossas barracas aqui No Madim Grande E vamos tentar avançar o máximo que a gente puder Chegar pelo menos no Mirador da Laguna Música Mais uma casinha Mas essa está cercada Agora no Farpado Música 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 Estamos vendo um glaciar Mas para lá deve estar na Laguna Música Caminhada sob pedras Sem sinalização Sem trilha Música 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 Estamos indo para o último mirador Música 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 Música